Bom dia, espero que todos estejam bem. Nós vamos gravar mais umas aulas para o dia 6, 7 e 8. Então, nós vamos fazer a coxila de matemática. Nós vamos iniciar uma nova sequência da ficha 18, que se chama Lá em Casa. Inicialmente, nós vamos ouvir a música Família dos Titãs, porque nós vamos trabalhar sobre a família. Então, inicialmente, gostaria que vocês colocassem a música dos Titãs para as crianças ouvirem. E aqui na coxila tem a letra da música. Então, ouçam a música, depois explorem a letra, conversem com eles. E daí depois vamos fazer a atividade. A atividade número 18. Então, deixe que a criança conte quantos adultos e, na sequência, quantas crianças. Agora, responda. Quantas pessoas, ao todo, moram lá em casa? Então, nós vamos fazer a contagem, deixe que a criança conte. E depois ela vai fazer o registro. Vai desenhar a família neste espaço. Ok? Fazer o desenho da família neste espaço. Na atividade número 19. Deixa eu trocar aqui. Na ficha número 19. Dando sequência ao assunto da família lá em casa, vamos investigar qual é o número de pessoas que moram na sua casa. Então, responda. Quantos são os adultos que moram em sua casa? Além de você, existem mais crianças morando em sua casa? Quantos? Então, dando sequência, né? A atividade sobre a família. Então, quantos adultos? Então, a criança vai desenhar aqui quantos adultos. E, além de você, existem mais crianças? Então, se existirem mais crianças, então, ela vai desenhar aqui e colocar o numeral. Quantas crianças existem além de você? Tá? E a atividade número 20. A ficha 20. Um momento. Na ficha de número 20, nós temos um pequeno problema. Tá? Quando o frio chega lá em casa, mamãe corre para tricotar três gorros e quatro cachecóis para todos esquentarem. Quantas peças mamãe vai tricotar? Então, nós temos... Para resolver este problema, vamos usar material concreto. Então, nós vamos pegar três objetos mais quatro objetos para que a criança conte quantas peças a mamãe fez. Aí, depois, ela pode desenhar os gorrinhos e os cachecóis e colocar o numeral no final. Mas, antes, deixe que a criança explore bastante com o material que você for arrumar para ele. Pode ser palitinho, pode ser tampinha, alguma coisa que ele possa manusear. Tá? Então, eu vou enviar essas três atividades de matemática. Que serão três dias. Então, vocês farão um dia 6, uma atividade dia 7 e uma atividade dia 8. Depois, nós teremos o feriado de Páscoa. Tá? Eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa. Que vamos continuar orando para que Deus nos livre desse vírus. E vamos aproveitar bastante nossa família, já que nós estamos... Não podemos sair, estamos de quarentena, né? E esse assunto da apostila sobre a família, então, vai fazer com que a gente converse muito sobre a nossa família. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.